R$500,00 É como é que é? Vai andar em cima de quê? Ele vai andar em cima da madeira do jumento Mas é mesmo a ele Eu digo, ai Deus Você vai andar em cima da madeira do jumento Viu? O pire, deixa eu não ser agarrado nos beijos do pire, viu? E a moto não Você vai ser safado, viu? Agora na moto você não anda mais em moto Minha não Na madeira do jumento Dura Rapaz, quer que o cabra Quer mais? Eu pagando as prestações dela Até o fim Eu pagando pra ele E emplacamento nada E ele atrasar emplacamento De ruim, de safado Porque se ele fosse ajuntando Ele ia andando pouco a pouco Juntando, ajuntando, ajuntando Viva 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 Viva